A sustentabilidade que começa no campo chega até a indústria. No programa Agronomia Sustentável deste sábado, vamos mostrar a dedicação dos profissionais que atuam no processo de produção do etanol. Milho e cana que geram energia para mover veículos que movimentam cidades. Os biocombustíveis são derivados de biomassa renovável e podem vir de diferentes fontes, substituindo de forma parcial ou total os combustíveis derivados do petróleo. O Brasil já é um destaque no mercado de combustíveis renováveis, tanto no uso quanto na produção. Em 2020, o nosso país se tornou o segundo maior produtor de biotígio do mundo e é também o segundo maior produtor global de etanol. Fontes de energias alternativas que apresentam baixos índices de poluentes e, por isso, são mais amigos do meio ambiente. Mercado que cresce a cada ano e que conta com a contribuição e o conhecimento de milhares de profissionais. Segundo a Agência Nacional do Petróleo, esses são os dois principais biocombustíveis líquidos usados no Brasil. O etanol, obtido a partir da cana-de-açúcar, e o biodiesel, que é mais produzido a partir de óleos vegetais ou de gorduras animais, sendo adicionado ao combustível de petróleo em proporções variáveis. Esse é o caminho traçado pela chamada indústria 4.0. Além da cana-de-açúcar, nos últimos anos, a utilização de milho ganhou espaço na produção de etanol aqui no Brasil. Na safra de 2013 e 2014, a produção era de 300 mil litros e, depois disso, ela só cresceu. Em 2017 e 2018, a produção de etanol de milho no país ultrapassou 5 milhões de litros. Já na safra 2019 e 2020, ela ultrapassou 1 bilhão 630 milhões de litros. E na atual safra 2021 e 2022, a produção de etanol de milho no nosso país é de 3 bilhões 430 milhões de litros. Nesse cenário sustentável, nasceu o Renovabil, considerado o maior programa de descarbonização da matriz de transportes do mundo. Ele prevê benefícios de diminuir até 2030 43% das emissões de gases de efeito estufa, que são os responsáveis pelas mudanças climáticas. Um movimento em expansão não só no Brasil. Lembrando que o Agronomia Sustentável vai ao ar amanhã, às 9 da manhã, com reprise no domingo, às 7 e meia. Acompanhe.